Lá ia eu, violão debaixo do braço A boa notícia de uma sexta-feira Peguei o ônibus e fui a lutar E como diz o ditado, quem trabalha, Deus ajuda A gente faz o que gosta, é muito bom Já fui chegando bem mais adiante Enfrenta ao chique, chique restaurante Já me disseram, comece a cantar Porque aqui irá jantar alguém muito importante E eu fiquei a imaginar, mas quem será? Não vou morrer de curiosidade Não sequer saber a verdade Alguém me disse, deixa de besteira Quem vai jantar aqui é a Bibi Ferreira Não me deixe de brincadeira Eu tirei logo a viola do saco Ontesta parte eu cantei de fã E a Bibi Ferreira quando foi saindo Abriu um sorriso e me elogiou Meu filho, você canta muito Eu disse, Bibi, eu canto muito É segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Era elogio que eu precisava Era um estímulo que me faltava Reapoiar você indo em frente Eu vou devagarinho, mas eu chego lá Lá ia eu, violando de baixo do braço Na boa rotina de uma sexta-feira Peguei o ônibus e fui a lutar E como disse, o ditado tem trabalho Deus ajuda, a gente faz no que gosta É muito bom, já fui chegando bem mais adiante E que tem um chique, chique restaurante Já me disseram que comece a cantar Porque aqui irá jantar alguém muito importante E eu fiquei a imaginar, mas quem será? Não vou morrer, curiosidade Eu disse, quero saber a verdade Alguém me disse, deixa de besteira Quem vai jantar aqui é a Bibi Ferreira Não me deixe de brincadeira Eu tirei minha gaviola no saco Quando essa parte eu contei de fato E o Ferreira quando foi saindo Abriu um sorriso e me elogiou Meu filho, você canta muito Eu disse, Bibi, eu canto muito A segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Era elogio que eu precisava Era um estímulo que me faltava Fiquei a banho, eu vou sem mim Eu te envojei vagarinho, mas eu chego lá O teu cabelo não nega pra lá Valeu, tchau! Um abraço, um abraço! Tchau! Se tem, assim, algum projeto Para o artista da terra É o 6 e meia Para abrir as portas Para o artista começar a ser conhecido Mostrar o seu trabalho Realmente É uma grande janela Projeto 6 e meia Promoção Fundação José Augusto Apoio TV Universitária